Eu estou propondo para que os voos regionais que acontecem a nível de Brasil e acontecem no Amazonas e na Amazônia, possa ter uma tarifa diferenciada de 30%. Para essas pessoas que fazem par dos programas sociais, como o Bolsa Família, que possam apresentar o cartãozinho da Bolsa Família, que tenham 30% no desconto daquela tarifa do voo aéreo. O que eu estou propondo também? Que as aeronaves que fazem a linha dos voos regionais, que tenham 30% dos assentos também destinados para essas pessoas. Com isso, nós vamos salvar vidas nas regiões mais distantes, principalmente no norte, principalmente na Amazônia. Nós vamos dar condição para aquelas pessoas que hoje precisam utilizar o avião, que não é mais um artigo de luxo e sim de extrema necessidade, para que possa buscar uma medicina de média ou alta complexidade e, com isso, recuperar a sua saúde. Esse é o meu projeto. Eu espero que possa tramitar com a máxima urgência aqui nessa casa, que a gente possa aprovar e contemplar o povo do meu estado, do Amazonas.